Tava seguindo a minha vida, aí você me liga e diz que não consegue mais viver sem mim Eu feito boba, caio nessa armadilha, não sei porque aceito suas mentiras Por favor não me procure mais, quero ter de volta a minha paz Me esperei até onde foi possível, não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou seguir sem você, o nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um possível, tô desistindo, tô desistindo Me faça um favor, apague o meu nome da sua agenda Esqueça que um dia eu te quis, você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor, vá procurar o que é amor de verdade Não quero um homem só pela verdade, se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor, me faça um favor Só na pressão Por favor não me procure mais, quero ter de volta a minha paz Eu esperei até onde foi possível, não aguento mais esse castigo Me cansei, eu vou seguir sem você, o nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um possível, tô desistindo, tô desistindo Me faça um favor, vá procurar o que é amor de verdade Não quero um homem só pela verdade, se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor, vá procurar o que é amor de verdade Me faça um favor, vá procurar o que é amor de verdade Tava seguindo a minha vida